Hum, ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo e está em estado delicado. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Rodrigo Mussi, segundo eliminado do BBB22, sofreu um acidente de carro nessa quinta-feira 31. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-BBB no Twitter. A assessoria de imprensa divulgou uma nota oficial com detalhes do estado de saúde. O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo crâniano durante um acidente. Além de fraturas pelo corpo, o estado de saúde é considerado delicado, porém estável. No momento, está passando por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Em breve, divulgaremos mais notícias sobre um boletim médico. A gente segue na torcida, curte, comenta, compartilha, Bloco Social Notícias.